Gustavo, primeiramente trazer a solidariedade da Polícia Militar para você, você que do queiro, nossa casaca parda está contigo lá. E aqui, nós fizemos uma série chamada Segunda Penda, mas nós precisamos de um embaixador. Fizemos uma camisa personalizada aqui para ti, ó. Depois acessa lá a Segunda Penda no YouTube, hein? No YouTube? Nós precisamos de um embaixador, hein? Série, Segunda Penda, nós precisamos de você, meu embaixador. E para mostrar o carinho da Polícia Militar com esse momento em que você está vivendo, uma homenagem. Do trio da Patrulha Rural, né? Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e a Polícia Militar E ae! 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 Eu sou muito feliz! Ae! Foi desfono e resolvi mais sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Fiz do teu jeito Te amei e me doei E o meu amor foi mais profundo Me doei e me entreguei fiel Chorei, chorei, chorei Onde eu acordei me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Onde eu acordei me deu a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Pra mim a roça impossível espiar Quem tá chegando é a polícia militar Na minha roça eu consigo iniciar Quem tá chegando é a polícia militar É a polícia militar Deus te abençoe Só sua folia de reis Deus te abençoe meu bebê Estamos juntos contigo Não, obrigado Pode tirar uma foto? Podemos? Podemos? Obrigado gente Parabéns pelo trabalho Rural de vocês que é incrível O que é que é que é horrível É a polícia militar Jesus, é essa de você É essa, é essa da nossa É essa É essa É a polícia Obrigado.